Música Fala aí galera, aqui é o Ted e sejam bem-vindos a Rocket League Que é um joguinho que tá fazendo muito sucesso aí na vida, na internet, no Brasil, and the world Que se chama Rocket League, eu já falei né, enfim É um joguinho de futebol, só que com carro, ou seja, até você que não gosta de futebol vai gostar Porque tem carro e todo mundo gosta de carro Então, vamos customizar o nosso carro aqui Meu Deus, X-Devil, W, X-Devil, X-Demunio Esse daqui deve correr muito, ou não né, o Octane parece que corre mais Cara, será que cada um desses tem uma especialidade? Por exemplo, esse gigante parece ser goleiro, porque tampou o gol inteiro é gordo né Esse me parece ser rápido, ou seja, atacante De Mizu, deve ser lateral Aqueles né, que acham que entendem alguma coisa Tá, vamos com o Gordão Não sei, o Gordão parece que é forte Eu preciso de um cara forte pra jogar Vamos customizar aqui Estrela talvez, risca Não, risca é o mais padrão Não, risca, risca é o menor Cor, ahn Bom, a gente tem a equipe azul e a equipe laranja Lógico que você não pode colocar uma cor rosa na equipe azul Então aqui são tonalidades do azul que você pode trocar Então tá bom, estou preparado gente Como que eu jogo? Jogar online? Acho que eu vou começar uma temporada Eu vou começar uma temporada e vou mesmo Vou, olha esse é o meu time O meu time tem um bruxo Que da hora Duração da temporada Menos, menos, menos Nove semanas, isso Equipe das finais Quatro equipes Quatro equipes Continua Vamos lá Logo tipo da equipe É um tubarão Não, 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 não Não, 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 não Eu quero um urso Essa daqui Bears Nome da equipe Bears Bears of the year Continua Vamos Eu vou jogar primeiro com o Mammoth Vamos lá Essa é a bola Bola em jogo Bears of the year Contra Mammoth O estádio parece estar um pouco molhado Devido ao alto volume de chuva E agora eu preciso ir rápido Pra chuva O que que aconteceu? Não, vai fazer gol contra lá Meu Deus, uma travessão Tá, pera aí Pera aí Quem é esse cara? Esse cara é do É do Como fala? É computador ou é? Não, olha eu fazendo gol Ah, mas é burro, cara Burro, velho Olha aí Agora vamos rápido Merda Eu não consegui pegar Ah Odeio o campo molhado, velho Porque escorrega Escorrega Vai fazer outro Alguém fica no gol, velho É sério Mano Dá licença Vocês não sabem jogar bola, cara Vocês não sabem jogar Ah, quer ver eu fazer o gol? Vai vendo Vai vendo eu fazer o gol Vai vendo eu fazer o Ah Calma, calma, calma Parou Parou Ó o gol Ó o gol Só foi eu Foi eu Olha aí Eu vim pela lateral Deu um toque pra esquerda E aí eu falei Vamos fazer de bicicleta De cabeça ou não Eu falei não Perfeito, perfeito Jogada de mestre Jogada de mestre Olha só o outro Olha só o outro Ai, quase, hein Quase Foi bem Essa foi Bola Volta aqui Não, 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 não Isso Boa, Merlin Merlin Não, não Pelo Pera, pera Tira a mão da bola Vamos Sai daí Para 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 Meu carro tá Ó, ó, ó Gol, gol Shipper Marca esse gol Marca esse gol Pelo amor Perna de pau Os caras não sabem jogar bola Mano, eu vou lá ensinar Turbou Palpa Aqui, esquadrilha da morte Deixa comigo Não relam Ó lá, ó lá Ó o gol meu 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 É, é, é Gol meu Caramba, mano Difícil Difícil Pera Ai, Jesus É mal o que eu fiz Eu joguei a bola pros caras lá Tirei Isso que é uma boa zaga Ah não Não Tira Tira A bola daí Ai, ai, ai Não, 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 não Outro não, cara Outro não, cara Ó eu chegando Ó Ó eu chegando Rogério Sene aqui, ó Bate a cabeça na trave, animal Isso Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Olha o gol 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 que eu vou fazer Vai vendo, ó Vai vendo o gol que eu vou fazer, ó Daqui, da lateral Desce daí, Ted Não é aí não, cara O que que você tá fazendo? É difícil, velho É difícil, é difícil Tira Tira essa bola Boa time Vamos trabalhar, time Vamos trabalhar, time O que eu tô fazendo, gente Ó lá, olha o gol Ó, ó, vai vendo, ó Falta aqui, juiz Tem nenhum borracheiro aqui, velho Pra apitar esse jogo Falta um minuto, não Não é possível que a gente vai perder esse jogo, mano Pelo menos empatar Pelo menos empatar Minha primeira partida eu não posso perder Sério Jesus, vai Merlin Aqui, ó Eu tô no meio do campo aqui, ó Toca pra mim Toca pra mim, mano Sério, 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 Merlin Aqui, ó Deixa que eu pego essa bola, então vai Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Ó o gol 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 Fica Empatou Eu falei que Dois gols foram meus nesse jogo, mano Dois Olha, olha agora o terceiro Ó, vai vendo 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 o terceiro Ah, não, quase Faltam 30 segundos Tá bom Tá empatado, já tô feliz Melhor do que perder Sério Tirei Nooo Damn Verso of the day Tem que agradecer muito também Cinco Quase faz o outro gol Ó, o gol Ó, o gol Uh Três, dois, um Quase o outro Não, eu não tô acreditando Que no último segundo A gente virou O jogo Toca aqui Verso of the day Na veia Toca aqui, mano Aguenta, coração Aguenta, coração Deixa eu me recompor Recompor Pra ir pra nova partida Vamos lá Nova partida E agora vai ser um pouquinho Mais tranquilo Pelo amor de Deus Não vou aguentar Ó lá Contra o Rovers agora Rovers Eu não conheço Eu faço a mínima ideia Eu sei que eu vou fazer um gol agora Vai vendo ó Ó, 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 ó Hum, que bicuda, hein, mano Meu Jesus Eu acho que eu vou precisar Trocar de carro, né É porque Ai, 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 ai Quase eu faço cocô aqui, hein Meu Deus, Juiz Olha isso, mano Merece um cartão preto Não, deixa pra mim, cara Deixa Ó o gol Ó o gol Ó o gol Vamos administrar essa bola Vamos administrar essa bola É assim que você Não, cara Não cabeceia, velho Eu tô aqui, mano Ó o outro cabeceando também Gente Vamos saber administrar essa bola Vamos saber administrar essa bola Fazendo esse gol aqui, ó Vai vendo, ó Vai vendo, ó Gol olímpico, ó Hum Calma, calma Aqui, ó Ó, ó o gol lá, ó Pera, pera Não, 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 não Aí Meu Deus, meu Deus Quanta pancadaria que tem nesse jogo, mano Vai dar PT no meu carro Ah, olha o gol 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 Já, em dois jogos Três gols Eu sou Neymar Eu sou Neymar Olha o gol Olha o outro Lá, ó, 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 ó Hum Meu Deus Essa foi falta, hein Pé alto aqui, hein Ah, não Olha lá Olha lá Vai fazer gol contra ela Pega essa bola, animal Olha aí Olha lá Olha aí Não tem vergonha Vocês não tem Time, vocês não tem vergonha De ter deixado A gente tomar um gol Olha o Merlin Ela simplesmente passou por ali Pra dar um oi pra bola E falou, ah Deixa Não ligo pro meu time Que isso Ah lá Quer ver fazer outro gol Não é possível Não é possível Merlin, dá licença Que você não sabe defender Dá licença Quando não vai pro gol Ela defende, né Aí Ah, o outro também Fazendo cagada Ah, meu Deus Vai, Merlin Corre, Merlin Corre, Merlin Obrigado, time Vai vendo esse gol de Trevela Vai vendo esse gol de Trevela Ó Ó, golaço Ó, ó Uuuu 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 Ah, não Merlin, vem cá Não, não, não Meu Deus, eu que vou ter que salvar esse time Ó, ó, ó Ah, não Não, não Não Era pra pegar no cantinho da bola Ela ia ir pro lado Agora é gol, hein Agora é gol, hein Ó, 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 ó Calma aí, time Vamos administrar essa bola aí, ó Vamos saber Vamos saber trabalhar em Vamos saber trabalhar em equipe Boa, boa Só fazer Só fazer Marca, marca Marca Tem empurrãozinho Eu não acredito que você não fez esse gol Eu vou ter que fazer agora de cabeçada É, não Não, não Não Meu Deus, gente Tira essa bola daí Tira essa bola Gente, tira essa bola daí Toca pra mim Gente, tira essa bola daí Toca pra mim aqui É difícil Eu não consigo acreditar nisso, mano Só por isso eu vou ter que empatar esse jogo agora Eu vou ter que empatar esse jogo agora Só por isso, ó Vai vendo, ó Toma, toma Não, tio Não pula Ia no ângulo essa bola Na verdade não Ia no meio do gol mesmo Mas ia ser um gol bonito Ah, não, não Buzz, 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 buzz Eu vou ter que salvar Eu vou ter que salvar Eu vou ter que salvar Eu vou ter que sal... O animal Por que que você fez gol contra, animal Ô, mano Meu time, ele é muito retardado, velho Olha isso Olha isso Eu tava chegando Eu tava chegando E ele foi lá e fez o gol contra Você tá trabalhando pra quem, cara? Pra quem você tá trabalhando? Pra mim que não é, né? Ah, não, mano Eu já desisto 4x2 Nossa Palhaçada Palhaçada Vem, Chipper Chipper, toca aqui, ó Cruza aqui Cruza aqui no meio Aperta triângulo e quadrado Vem Ah, cabeçada do Ted Caramba Meu Deus Merlin aqui, ó Merlin Tira essa bola daí, Merlin Chipper Aqui, então Deixa ela bater na parede que ela vem pra cá Deixa ela bater na parede que ela vem pra cá Ah Pou Boa Vamos, 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 vamos Tô aqui Tô aqui no meio aqui Tô aqui no meio aqui Toca aqui, pô Toca aqui no meio Falta um minuto Pera, pera Não, animal A bola já tava chegando de mim O time não me ajuda Vocês tão vendo, gente Eu tô trabalhando sozinho aqui O time não me ajuda Sai, 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 sai Outro não, outro não Ai, não, 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 não Boa Boa Ainda bem que ele errou Aqui, aqui, aqui Pra mim essa bola Pra mim Boa, Chipper Boa, Chipper Boa, Chipper A gente tem 27 segundos Pra empatar esse jogo Não é possível que vai ser igual o outro, né Que a gente vai empatar e virar No último minuto Não é possível Tá, 27 segundos Vamos Que dá tempo Eu tenho coração valente Eu tenho coração valente não Mas tem que bater pra lá Tem que bater pra lá Olha o gol Olha o gol Não tem ninguém aqui atrás, mano Pra pegar sobra, velho Não tem ninguém atrás Time Vamos ficar atrás aqui pra pegar sobra, mano Olha lá, olha lá, olha lá Boa, 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 boa Boa Ui, quase Não, eles vão fazer o quinto Eles vão fazer o quinto Não Né 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 Eu me rendo Eu me rendo Ah 5x3, perdemos Mas a vida é assim, gente Uns perdem, outros ganham Ih, é muito normal Normal 3, 2, 1 Mas valeu 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 Não, foi bem Foi bem Eles jogaram bem A gente jogou bem também Só que eles jogaram mais do que a gente Então merecido Merecido E eu desbloqueei a roda Octavian Gente, então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou fazer a continuação lá no meu canal Então se você quiser O link já vai estar aqui na descrição também Se gostou, clica muito no gostei Muito, muito Se você veio pelo meu vídeo Quero que você represente aqui nesse canal também Dando like e se inscrevendo, tá? Então, um beijo pra vocês Até quinta Não sei se é a que vem Mas talvez a próxima E tchau 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 Tchau.